Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de build do Smite Season 4. O deus dessa vez é a Nikki. Bom, vamos para as habilidades dela. A passiva dela é muito interessante e ajuda muito no teamwork. A Nikki vai estabelecer 3 objetivos para o time. Primeiro, matar 10 de invidades. Segundo, eliminar 250 alacaios. E o terceiro, ao menos 2 aliados tenham atingido o nível 20. Cada objetivo ela vai ganhando bônus de poder e velocidade de movimento. Pode ganhar até 10% de poder e 7% de movimento. A primeira habilidade dela, a Estilhaçar, vai dar um dano de 190% mais 40% do seu poder físico. Reduzir as proteções dos inimigos em até 20. E vai ter um desarme com duração de até 2 segundos. É muito importante essa habilidade. Você vai bater, vai desarmar o inimigo e vai poder ficar um bom tempo perto dele, batendo nele. A habilidade número 2 é um buff para a Nikki. Então, ela vai te dar HP 5. E um bônus de dano de até 60. Bom, você combate ela com a primeira habilidade. E aí, isso vai dar um dano um pouquinho maior com a primeira habilidade. Terceira habilidade dela, Assalto Voroso. Dá 265 de dano, mais 60% do seu poder mágico. Interessante você usar a skill número 3, ativar a número 2 e usar a número 1 nos seus adversários. E a ult dela, Nikki transforma-se em uma sentinela e envia uma onda de choque devastadora. Que causa dano e desacelera inimigos à sua volta. Enquanto transformada, ela recebe uma porcentagem da vida máxima como escudo, que dura 10 segundos. Se plano de ação estiver ativo, Nikki ganha mais 20% de escudo e aplica a lentidão de 20%. Plano de ação é a skill número 2. Então, você pode fazer o quê? Vai a skill número 3, ativar a número 2 e ultar. Quando terminar a ult, você ainda pode usar a skill número 1. É um combo muito completo. Vamos para os nossos itens. Tab de Guerreiro. Então, você não precisa de Cadence aqui. Não faz muito sentido, na minha opinião. Escudo do Transmorfo. Acho que dá poder e proteções. Escudo do Vazio. Cheira poder, proteção física e reduzir a defesa física dos inimigos. Cólera de Jotun. Poder físico. Penetração, mana e redução de intervalo. Para uma build focada nas habilidades, você pode usar Luvas do Devorador e Forja de Sangue, para ter bastante poder mágico. Ou, poder físico, desculpem. Ou uma build mais focada no seu dano base com ataque crítico, você pode utilizar Alto da Morte e Malícia. Você pode, ainda, substituir a Cólera de Jotun por Couro de Ouriço e ganhar mais proteções, mais vida e mais mana. E, com isso, aguentar mais tempo na lane. Ou, até, colocar Luvas do Devorador ou a Forja de Sangue, para bater um pouco mais e continuar dando um crítico alto. Isso aí, vamos lá testar o nosso personagem. Eu vou parar aqui. Minions have spawned. Bom, um dos combos que dá pra você fazer é esse daqui, ó. Para a vanguarda. Um, para a vitória. Usou a primeira. Olha o quanto de escudo você fica. Mais da metade da sua vida foi pra escudo. Então, é bem interessante. Eles nunca esperam o que vai acontecer. Nossa primeira recomendação de build, totalmente focada nas suas habilidades. Isso não significa que o ataque básico não vai bater. Vai bater bastante. Aí, eu vou dar cuidado. Vamos lá. Para a vanguarda. Qual que é a ideia aqui? Vamos lá. Você está recuado. Traz a linha. E aí, você vai combate. Para a vanguarda. E aí, você vai continuar batendo. Algo muito importante é que se a skill número 1, se você segurar o botão pra bater, ele vai continuar batendo. Se você não apertar nada, você jogou e acabou. Se você continuar batendo... Se você tiver com a segunda skill habilitada, vocês viram que dá um hit a mais. Se você tiver com a segunda skill habilitada, vocês viram que dá um hit a mais. Isso não é fácil. Você vai ajudar a gente. Agora é o tempo. Bem razoável mesmo. VAMOS ESTOCAR A NOSSA LUVA A VANGURA A VANGURA A VANGURA A VANGURA A VANGURA A VANGURA LATER A VANGURA A VANGURA A VANGURA fern mas conforme você mata vai enchendo ali o seu símbolo oi oi como oi 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 tudo oi Oh, merda! Para a vanguarda! Não para a vanguarda! Veja a glândula! Para a vanguarda! Para a vanguarda! Para a vanguarda! Não mostre a glândula! Veja a glândula! A glândula! Para recuperar um pouco de mana, ainda falta bastante Stalking, né? Precisa matar mais 5 vezes! Comércio a glândula! O ultimamente da glândula! Queria procurar a autora, mas no pincel não é fácil! A vanguarda! O que é isso? O que é isso? Para a vanguarda! Agora é o tempo! Bom, outra opção é você retirar a coleta do Goku e colocar o Aralto da Morte, por exemplo. Tudo em acordo com o plano. Bate mais um pouquinho e ainda tem a chance do... Eles nunca esperam o que vai vir. O que é isso? É muito dano. A vanguarda! O que é isso? 1458 mais 101 que a malícia deu ali. Então foi em 159. O que é isso? Não. O que é isso? Para a vanguarda! O que é isso? 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 Não! Para a vanguarda! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí galera! Valeu e até a próxima! Obrigado.